Nas praias de Balneário Camboriú, apenas em Taquaras, um ponto foi identificado como impróprio para banho. Em Itajaí a situação é mais crítica. Alguns locais das praias da Atalaia, Cabeçudas e Brava estariam contaminadas segundo a Fundação do Meio Ambiente. Esta pesquisadora desenvolve um trabalho junto à Universidade do Vale do Itajaí sobre a qualidade da água do mar. Um trabalho que avalia a qualidade da água das praias aqui do litoral de Santa Catarina, abrangendo as praias de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, onde nós avaliamos a qualidade química. Então na qualidade química nós estamos preocupados em avaliar os efluentes que são lançados na água, seja esgoto ou efluente industrial, e como os parâmetros químicos que estão presentes nesses efluentes podem influenciar na qualidade química e também nos processos biológicos que acontecem na água. Na praia de Cabeçudas, a placa mostra que o local é adequado para banho, mas o relatório da Fátima indica área imprópria. Esta turista da Argentina disse que se soubesse, nem teria entrado no mar para não correr o risco de pegar alguma doença. Uma das causas da poluição é a falta de saneamento básico nos municípios que pouco tratam dos resíduos líquidos despejados no mar. A balneabilidade é o que identifica a presença de micro-organismos que podem causar males à saúde. A balneabilidade está preocupada com a probabilidade ou a possibilidade de transmissão de doenças que são veiculadas através de recursos hídricos e que podem transmitir para os seus usuários, os banhistas principalmente.